Nós estamos aqui no coração do município de Rolim de Moura, exatamente aqui no redondo da avenida 25 de agosto com a avenida Norte Sul. É exatamente aqui onde houve a concentração e nesse momento as pessoas já estão começando a dispersar. Mas a concentração foi aqui onde eles fizeram palavras de ordem, foi tocado o hino nacional e também o hino do estado de Gondônia. E aqui é que eles tiveram já a sua manifestação, manifestação pacífica, inclusive, vou mostrar aqui as imagens, o movimento aqui dos carros também não foi impedido, né? Ou seja, o tráfego de veículos continua movimentando normalmente, né? Não foi impedido de acontecer aí o trânsito normal de veículos. E a manifestação aqui das pessoas que são simpatizantes do presidente Bolsonaro aconteceu exatamente nesse momento aqui na cidade de Rolim de Moura. Nós já tínhamos organizado esse movimento antes da fala do presidente Bolsonaro, né? Nós nem ouvimos a fala do presidente porque nós estávamos aqui. Mas o objetivo desse movimento é para mostrar para a população de Rolim de Moura, para os nossos governantes, está aqui o Brasil não aceita uma pauta de esquerda, não aceita que nosso país vire uma Venezuela, está uma Nicarágua com essas pautas que a esquerda quer implementar. Então nós não aceitamos isso, não estamos aqui discutindo nessa eleição foi justa, se não foi justa, se Bolsonaro é bom ou ruim, se Lula é bom ou ruim. Nós estamos manifestando como brasileiro, como cidadão e como pessoas que acreditam na família, que acreditam nas ideologias cristãs que estão na Bíblia. Nós assistimos a fala do presidente Bolsonaro e ele falou que as manifestações pacíficas são bem-vindas. Essa foi o que ele falou. Sim, com certeza. Nós temos todo o direito constitucional de não manifestarmos. Hoje vocês estão vendo aqui uma manifestação pacífica, ordeira, sem trânsito impedido, sem nada, da pessoas que vieram espontaneamente. Então nós podemos fazer isso, porque nós vivemos num país de liberdade, nós podemos fazer isso. E o que nós não queremos é que seja criado um país onde vai cercear a nossa liberdade. Qual é a programação de vocês daqui para frente? Vai encerrar agora, o pessoal está pedindo para dar um apoio lá na barreira dos caminhoneiros. E amanhã, amanhã nós vamos fazer um ato, cantar o Hino Nacional, às 9 horas da manhã, em frente ao Batalhão da Polícia Militar. Então eu já convido a todos, que que queiram fazer uma manifestação ordeira em prol do nosso país, que esteja amanhã em frente ao 10º Batalhão, que nós vamos fazer a cantar o Hino Nacional, amanhã às 9 horas da manhã. Isso aqui chama-se democracia. Nós estamos vivendo num país democrático e Rolim de Moura está dando a sua parceria como pessoas civilizadas. Só a população mobilizando chega a um denominador comum, chega a alcançar o objetivo almejado. Então, com certeza, essa movimentação não só em Rolim de Moura, mas no Brasil todo, ela vai mexer com os brios das nossas autoridades, eu falo tanto política como judiciária, como executiva também. Isso é uma maneira de despertar as pessoas que nos governam, que estão adormecidas. Isso é um ato cívico de extrema necessidade para o país. Com certeza dará resultado. Como é que é o nome da senhora? Antônia. Antônia, a senhora também veio aqui. Qual a intenção, o sentimento que passa no coração nesse momento? É um sentimento nobre, muito nobre, de poder participar, de poder soltar para fora o que a gente sente. Você acha que esse movimento aqui vai chegar no objetivo que vocês querem? Eu acredito que sim. Acredito que sim. O presidente, na fala dele, ele não desautorizou. Na fala que ele falou hoje, inclusive, ele disse que as manifestações como essas pacíficas são bem-vindas. É, eu acredito assim que se a gente continuar, que foi um recado que ele deu, né, para a gente continuar. Então, quer dizer que nós temos que continuar.